15 anos do SBT Com licença, com licença Não precisa responder se não quiser Acalme-se, veja que não aconteceu nada Tem que haver uma saída Relaxe, respire fundo Não demonstre nada Diga que fez isso para se proteger Que fez isso porque estava com medo Diga simplesmente, não é o que parece Foi um engano, um engano muito idiota Feche os olhos Talvez você acorde em casa e tudo Tudo estará na mais perfeita ordem Infidelidade assassina Um 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 到 Uma distribuição M.C.A. Olá. Versão brasileira B.K.S. Oi. Daniel. Vamos lá. Vem comigo. E quanto é que você tem plástica nos olhos de Miyoko Nisú. Você não soube nada aqui principalmente por mim. Mas se sair espalhando isso vai se ver mal com os meus advogados que são flat.